Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Hoje é o primeiro vídeo de 2022 e o assunto de hoje é As fezes das vacas têm mais valor e poder que Jesus e Deus. Pesado, né? Pesado! Mas a realidade é pesada, a verdade é pesada, os fatos são pesados. Vamos ao assunto! Eu quero que esse vídeo seja curto. Todos nós já sabemos que esse livro aqui é apenas um livro mitológico, cheio de historinhas absurdas e é vergonhoso encontrar pessoas em pleno século XXI acreditando em um livro arcaico e mentiroso como esse. Vamos observar dentro desse livro uma grande mentira que os crentes acreditam que foi o tal do Jesus que falou e prometeu e eles vivem nessa ilusão acreditando que isso se cumpre, quando na verdade a gente vê que nada disso se aplica para a realidade, nada disso se cumpre. Vamos aqui para a palavra desse tal Jesus imaginário. O que foi que ele prometeu aqui em João 14, do 12 ao 14? Que diz assim, ó. O que foi que ele prometeu? Está escrito isso aqui, ó. Está escrito. Agora me diga, isso se cumpre? Isso é verdade? Muitas pessoas têm usado esse versículo. Muitas pessoas têm pedido por esse mundo afora. Vejam só essas imagens. As pessoas orando no meio da rua. Olha só a situação desse povo. E aí Legenda Adriana Zanotto Olha só o absurdo, o que mais se vê são pessoas orando de joelho com a cara no chão, pegando poeira na testa, com a bunda para cima, clamando para esse Deus imaginário. E a resposta não vem, porque na verdade essas pessoas, elas têm fé, se elas não tivessem fé, elas não fariam tais coisas. Pelo mundo afora, não é só no Brasil, em todas as partes do mundo onde existem religiosos, cristãos, seja católicos, espíritas, evangélicos. Eles oraram pedindo que o vírus acabasse, esse era o objetivo deles, que atitude legal, pedir que esse vírus se escafeira, desapareça do meio da terra, do meio da humanidade. Mas, infelizmente, esse Deus que resolve todos os problemas da humanidade, ele só existe e trabalha dentro da Bíblia. Fora dela, ele não faz nada, não existe nenhuma ação desse ser todo poderoso, onisciente, onipresente, que faz todas as coisas, que prometeu responder qualquer desejo, qualquer pedido das pessoas que servem e acreditam nele. E prometeu ainda mais, que essas pessoas faziam coisas melhores, ressuscitavam até os mortos, porque ele ressuscitou até os mortos dentro da Bíblia, na historinha dos continhos de fada, tudo é possível. Mas, quando é na hora desse povo praticar, trazer para a vida real, todas essas maravilhas, esses grandes feitos, nota zero, decepção, nada acontece. Esse povo orou tanto, tantas pessoas que eu conheço, ah, vou fazer vigília para esse vírus ir embora, em nome de Jesus esse vírus vai desaparecer da terra. O que foi que aconteceu depois? Não adiantou esse povo espalhado pelo meio da rua, fazendo essa palhaçada toda, né? Para dizer que são santos, que são melhores que os outros, que tem poder. Foram envergonhados, foram decepcionados, porque não aconteceu nada. Pelo contrário, só aumentou os casos, só aumentaram os casos de morte por esse vírus. Enquanto eles oraram, os cientistas estavam trabalhando e continuam para desenvolver melhores vacinas, para trazer realmente a solução. Porque se os cientistas não trabalharem, não pesquisarem para solucionar esse problema, todo mundo vai se lascar. Olha, como muitos já se lascaram, né? No início desse vírus, esse povo orou tanto, fizeram vigília. Muitos deles morreram depois das vigílias. Irônico, né? Fecharam suas igrejas, se trancaram lá dentro, virando a madrugada em orações, de joelho no chão, testa no chão, bunda para cima, para o teto das empresas e igrejas. Dizendo que é a casa do senhor e que ali está protegido, o que foi que aconteceu? Muitos morreram depois. Aqui nos Estados Unidos, teve um pastor louco, fanático, esquizofrênico. Ele fechou a igreja e foi fazer vigília para orar contra esse vírus. Sabe o que aconteceu? Aconteceu, mais de 300 pessoas pegaram covid e mais de 70 morreram. Cadê? Eles foram orar para acabar com a doença e eles próprios pegaram o vírus? Não é irônico isso? Será que esse povo não acorda para a realidade? A vida está mostrando aí para esse povo que não existe nenhum Deus. Que esse vírus não é nada de demônio, não é nada de profecia nenhuma se cumprindo? Que esses vírus já aconteceram no passado, há centenas de anos atrás, ou até milhares, quando não havia nem humanos na Terra? Sempre houve pandemia, sempre houve desastres. Mas eles insistem em acreditar nesse fanatismo louco. Ah, que a profecia se cumprindo, ah, que o mundo está se acabando, que Jesus já está voltando. Aí, ó, 2021 se passou e Jesus não voltou. Os fanáticos acreditaram que 2021 não ia se passar sem que Jesus voltasse. Eles estão esperando alguém que nem existe. Gente, isso dá até dó desse povo. Quando eu vejo essas criaturas falando que estão esperando Jesus voltar, acreditando em um livro louco, arcaico, cheio de mentiras e contradições, eles ficam esperando esse Jesus que nunca volta. Aí ficam aí, ó, muitos acreditando que o vírus não existia. Eles estavam dizendo aí nos vídeos, na TV, ah, o vírus não existe, isso é uma jogada do sistema. Ah, para reduzir a população. A teoria da conspiração. E muitos viajaram nessa maionese e se deram mal. Muitas pessoas que afirmaram que o vírus era uma farsa, acabaram pegando esse vírus. Muitos desceram a sepultura. E outros se recuperaram porque tinham um organismo mais forte. Fizeram tratamento e conseguiram, né, sobreviver. Graças à ciência. Mas eles atribuíram isso a esse Deus imaginário que não faz merda de nada. As fezes da vaca têm mais valor do que esse Deus, esse Jesus e qualquer outro Deus. Se você não recorrer à ciência, você está lascado. Acorda para a realidade. Quanto mais vocês oraram, mais as coisas pioraram. Olha só, todas essas pessoas que acreditaram, todas as pessoas que desceram a sepultura, crente ou descrente, pessoas de todas as religiões, elas queriam viver. Nenhuma delas queriam morrer, não. Elas queriam estar aqui agora, cuidando dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, curtindo a vida com seus familiares e amigos, trabalhando, viajando, curtindo a praia. Elas queriam estar aqui, comendo, bebendo. Mas esse vírus colocou elas debaixo da terra. Apagou a lâmpada dessas pessoas, a lâmpada da vida. Ó, apagaram, deixaram de existir pra sempre. Mas essas pessoas iludidas e cegas, elas preferem acreditar nesse Deus imaginário, mesmo elas vendo a realidade. Muitos crentes que estavam no meio das estradas, orando com a testa no chão e a bunda pra cima, pedindo pra esse Deus acabar com esse Covid, sabe o que foi que aconteceu? Elas enterraram seus entes queridos, ou morreram também. Enterraram pai, mãe, irmão, amigos próximos. Por quê? Não tiveram solução, não obtiveram resposta. A Bíblia não se cumpriu. João 14, 12 e 14, não se cumpriu. Não houve nenhuma resposta dessas orações. A palavra falhou. Aí eles dizem que quando a profecia se cumpre é porque é verdade, então tire suas próprias conclusões. Olha só. Está se cumprindo o que está escrito em João 14? Está vindo aí a realidade? Tudo acontece lá, porque são uma historinha. Mas quando é para colocar em prática, na realidade, não acontece. Aí está a prova. É uma grande farsa, é uma grande mentira. Acorda para a realidade, criatura. Olha só. Tantas orações dentro dos templos, né? No meio da estrada. Gente, ah, eu vou passar a virada do ano dentro da igreja. Muitos passaram nas vigílias. Aconteceu alguma coisa de boa? Nada. Olha aqui as pessoas, tanto os pastores como músicos, cantores, que são conhecidos. Olha o que aconteceu com essas pessoas, que queriam viver, que queriam estar aqui com seus familiares. Ninguém quer morrer, não. Ninguém quer morrer. Porque, na verdade, os crentes não sabem o que tem do outro lado. Muitos desses crentes não acreditam em nada. Tem muitos que ficam na ilusão, que acreditam que existe uma vida após morte. Mas a maioria, esses que estudam, eles não acreditam. Eles são religiosos por conveniência. Olha só o que aconteceu com esses conhecidos ou famosos da área gospel. Olha só, a Fabiana Anastácio desceu a sepultura depois de todas essas orações no meio da rua, dentro dos templos religiosos. Mesmo ela lendo a Bíblia, acreditando, louvando, lendo essas mensagens que dizem que Jesus responderia as orações dela. Foi nisso que ela se firmou. Mas ela desceu a sepultura. Então, Fabiana Anastácio. Haroldo de Oliveira, o senador evangélico. O apóstolo Fernandes Guilhem, da Igreja Batista de Alagoinhas. Pastor Alberto Rezende de Oliveira, presidente da Assembleia de Deus. Pastor Fausto Arias. O cantor gospel, Ricardo Leite. Pastor Tiago de Andrade Souza. Era bolsonarista e defendia a cloroquina. O cantor gospel, Flávio Camargo. Cantor gospel, Esdra Godin. Irmão Lázaro. Todos eles acreditavam nesse Deus. Eles liam a Bíblia. Eles acreditavam que Deus é da religião deles. Que o céu pertence à religião deles. Que a pessoa só ia para o céu se seguisse o Deus deles. Todas essas pessoas. Eles acreditavam que realmente essas coisas poderiam acontecer. Que eles poderiam fazer maravilhas maiores do que a que Jesus fez. E olha que Jesus, segundo o livro mitológico. Ele ressuscitou até os mortos, né? Imagina o que mais... O que de maior o ser humano pode fazer que isso. Ele falou que sim, que poderia fazer. Eu não posso imaginar o que. Porque ressuscitar mortos, né? Eu não posso nem imaginar o que de maior uma pessoa pode fazer que é isso. Então essas pessoas, elas acreditavam. Elas oravam de madrugada. Faziam vigília. Faziam louvores para esse Deus, né? Para glorificar esse Deus. Para chamar pessoas para as igrejas, pela emoção. Porque é assim que os religiosos fazem. Eles atraem as pessoas nas fraquezas. Com medo do inferno. Com barganhando uma salvação no céu. Vão no ponto fraco das pessoas. Aí usam esses louvores, né? Para motivar elas com aquelas canções. Elas pensam que estão no lugar bom. E assim, é isso que eles fazem. Então, todos eles acreditavam nesse Deus. Eles acreditavam que as orações iam salvar eles, curar. E nenhum deles ia morrer. Porque nenhum deles queria morrer, não. Todo mundo fala de céu, que vai para o céu, que vai morar com Deus. Mas ninguém quer morrer. Quando fica doente, corre para os hospitais. Recorre à ciência, à medicina. Ninguém quer morrer, não. Porque, na verdade, ninguém tem certeza de nada. Os crentes, eles pregam salvação. Mas eles não têm certeza. No fundo, no fundo, existe uma dúvida. Porque é normal todo ser humano ter dúvida. Cerca de 80 pastores morreram. Centenas de pastores morreram na América Latina. Porque eles desobedeceram as normas de prevenção contra o Covid. Fazendo suas reuniões. Indo para as ruas. Pregando com suas portas fechadas em vigílias. E aí, o que aconteceu? Acabaram morrendo. Deixaram de existir por causa de uma estupidez. Uma ignorância. O negacionismo. Teoria da conspiração. Agora, me diga. Quem é que tem mais eficácia? É o estrume de gado? Cocô de vaca? Ou esse Deus imaginário? Eu quero que você aí, que tem uma terra improdutiva. Vamos para um pequeno terreno. Que você quer fazer uma horta. Mas não dá nada. Aí você compra caminhões. De esterco de vaca. E você vai lá preparar aquela terra. Você planta. Você vai ver que sua terra dá. Eu estou falando de experiência própria. Agora, pega essa terra. Improdutiva. E comece a orar. Fique de joelho com a testa nela. E a bunda para cima, para o céu. Pedindo a esse Deus aí. Para ele fazer sua terra ser fértil. Para você plantar nela. Sem adubo nenhum. Para você ver se ele vai responder a sua oração. Aqui, ó. Aqui é um pé de jaca. Ela já estava morrendo. Estava toda assim, ó. Ela estava morrendo porque estava lá fora no frio. Aqui, já está na época de neve. Esses dias ainda não nevou. Mas faz uns dias que ela estava lá. Ela estava bem feinha. Aí, eu vim, ó. Com a terra com esterco de vaca. A terra preparada. E, ó. Coloquei assim, ó. Na minha plantinha. E ela está assim, bonita, ó. Ó. Ela está, sabe aonde? Ela está no porão. Sobre a luz solar artificial. Porque eu não posso deixar ela lá fora. Senão, ela morre. Mas aqui, ó. Folhinha nova, ó. Ó como essa daqui está. Ó, brilhando, está vendo? Ó. Isso aqui, ó. Tudo é brotinho novo. Folhinha nova aqui, ó. Já saiu a nova, está vendo? Sabe o que foi que fez isso? O esterco de vaca. Porque tem valor. Tem mais valor do que esse Deus. Que não faz nada na vida de ninguém. Se eu tivesse orado, minha plantinha teria morrido. Meu pezinho de jaca. Olha que não está lindo. Vistoso. Cheio de vida. Porque eu fiz o quê? Eu agi com sabedoria. E não com estupidez em oração. Oração é estupidez. Oração é ignorância. Atitude arcaica. Nós temos que partir, ó. É para a ação. Para realizar coisas grandes. É a ação que realiza coisas grandes. Religião, oração, não faz efeito nenhum. É só uma fé que você tem. Mas isso não se aplica para a vida real. Não tem efeito nenhum. Não tem realidade. Não passa de mitologia. Dentro da Bíblia, o impossível acontece. Na vida real, nem as coisas mais simples podem acontecer. Aqui está, ó. Meu pé de jaca. Estrume de vaca. Que tem mais valor do que esse Deus. Que esse Deus que nada faz pela vida dos outros. Nada faz pela humanidade. Olha aqui o benefício do cocô de vaca. Vamos fazer a comparação. Quem é que tem mais valor? É João 14. 12, 14. Que diz que tudo que você pedir, ele fará para glorificar o nome do tal Deus. Ou a ação do estrume de vaca em uma planta. O cocô da vaca. A bosta da vaca em uma planta. Vamos ver os benefícios do esterco bovino? O esterco bovino ajuda a manter a umidade do solo. Permitindo um melhor aproveitamento da água. Ajuda na descompactação da terra. Deixando-a mais porosa. E facilitando a oxigenação. E o enraizamento da planta. Ao longo do prazo, ajuda na recuperação de solos degradados. Está vendo? Olha só o benefício que tem um cocô. Um cocô de vaca. O nome usado, esterco. Seja de vaca, de galinha, de porco, de cavalo. Todos esses estercos têm um benefício. Tem pessoas que preferem um. Tem pessoas que usam todos. Mas esses estercos têm benefício. Agora, a palavra desse tal Deus. Que benefício que tem? Nenhum. É só ilusão. Você acredita, mas você está orando para o vento. Essa é a realidade. Nada se cumpre. Olha só. Quantos religiosos que morreram. Essa lista que eu citei aqui. Não estão todos. São milhares que estão morrendo ainda. Esses negacionistas. Que não respeitam as normas de segurança. De proteção. Contra esse vírus. Eles expõem a própria vida. E a vida dos seus seguidores. Porque eles pregam a ignorância para esse povo. Acreditando nesse livro arcaico. Vocês vão se lascar se vocês derem ouvido a esse livro. Tudo acontece lá. Machado flutua. Peixe engole um homem. Uma arquinha. Um barquinho. Carrega milhões de animais que estão até em outro continente. Espécie que nem existia ainda. Todas coberam dentro de uma arca. E nenhum comeu outro. Dentro desse livro. Virgem da luz. A filho de Deus. Dentro desse livro. Um homem voa na carruagem de fogo. Cada coisa é absurda. Que acontece dentro desse livro. Agora a realidade eu quero ver acontecer. Na hora de colocar em prática. É decepção. Ilusão. Será que vocês ainda não acordaram para essa realidade? Fique ligado. Compare aí. Quem é que tem mais valor? As fezes de vaca? Ou esse Jesus e esse Deus? A realidade prova que as fezes de vaca tem mais valor do que seu Deus. Acorda para a realidade. Vocês foram enganados. Ser enganado é normal. Agora permanecer no engano é burrice. Acorda para a realidade. Suas orações não valem nada. Vocês estão orando para o vento. Quem está fazendo algo para a humanidade é a ciência. Aceita. Deixe de ser arrogante. Deixe de ser pré-potente. Esse poder que vocês afirmam ter. Não passa de ilusão. Ele só opera. Só existe dentro das páginas da Bíblia. Quando você vai colocar em realidade. É só decepção. Acorda para a realidade. Até o próximo vídeo.